Só que pelo fato de eu ter sido burro para um c****** e tava bêbado, e nossa, uma coisa que me irritou muito, eu tava bêbado, mas quando eu falei que eu tava bêbado, eu não tava pondo a culpa aí, eu falei aquilo que eu tava bêbado, eu falei, eu tava bêbado e por isso eu não consegui explicar minha ideia de um jeito inteligente, não que a minha, eu por estar bêbado, eu comecei a ter uma ideia esquisita, entendeu? A ideia é a mesma, eu só defendi ela de um jeito completamente burro. Exato, erradíssimo. E pelo fato de falar, eu tava bêbado, o pessoal que eles estavam vendo, no caso, que estavam tirando a sua culpa e colocando a culpa na bebida. Mas não é que eu tava tirando a culpa do que eu penso, é óbvio, quando o cara tá muito bêbado, ele não consegue se expressar direito, porra. Não, isso é uma culpa minha. Não, com certeza. Eu fui responsável nesse sentido, sabendo que eu tenho, tinha, né, um programa de grande acesso e que muita gente tava lá pra assistir, que tem uma responsabilidade que isso acarreta, ficar bêbado daquele jeito e ainda falar sobre, porque se eu tivesse ficado bêbado daquele jeito e falar sobre, sei lá, Minecraft, foda-se, eu tô falando sobre Minecraft, tá ligado? Mas eu tô falando de política, com os deputados federal, tem uma certa responsabilidade a mais ali, entendeu? Não é tão solto, entendeu?